Obrigado por você estar aqui comigo, muito obrigado mesmo, olha, eu quero que você dá o seu recado aí, dá o seu Instagram. E o recado que eu dou é aquele que, independente de raça, de cor, de religião que você tenha, entendeu? Deus não é como o homem, o homem vê a aparência, Deus vê o coração, entendeu? Então, faça o que você quiser fazer da sua vida, mas seja feliz, sem fazer mal pra ninguém. Isso mesmo, isso mesmo. E bola pra frente. Instagram, Marcelo Bboy, qualquer rede social é só Marcelo Bboy, tamo aí. Muito obrigado. Valeu. E voltamos já já.